Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo vou falar a respeito daquele aviso de privacidade que a gente recebeu do WhatsApp. Muita gente pensando em abandonar, procurando outros aplicativos, perguntando pra mim o que eu acho dessa história. Então é um vídeo um pouco diferente pra gente entender o que está acontecendo e expor aqui o que o pessoal está perguntando pra mim. Então vamos lá. O que acontece? A gente recebeu esse aviso de privacidade do WhatsApp que você tem que consentir pra continuar utilizando a plataforma. Se até 8 de fevereiro agora de 2021 você não aceitar, você vai perder o acesso ao teu WhatsApp, perder acesso aos contatos que estão lá no WhatsApp. E o que eles estão dizendo? Que eles estão expondo a política de coleta de dados. Você, pro Facebook, pro WhatsApp, pro Google, que são essas empresas que oferecem esses serviços gratuitos, não existe almoço de graça. Então você está oferecendo pra eles os seus hábitos, os teus contatos, a tua localização, enfim, um monte de informação, a tua privacidade. Você está oferecendo a sua privacidade pra essas empresas e essas empresas estão vendendo o acesso aos seus gostos. Então vamos lá, vamos entender como é que acontece. Na internet não tem privacidade, tá pessoal? É um pouco enganoso a gente achar que você pode ter privacidade porque tudo deixa rastro. E aí o uso dessas ferramentas, eles transformam você, no caso o WhatsApp, o Facebook, o Google e outras Big Techs, transformam você em um potencial comprador. Então é isso que você é, você é um potencial comprador. Por conta disso, ele coleta uma infinidade de informação. Quem é você, qual é o teu nome, a tua localização. Ele pega, por exemplo, o teu contato telefônico, a tua lista de contatos telefônicos também. Ele pega a força do sinal que você está naquele momento em que você está utilizando, localização, se você permitir, as fotos, se você permitir, inclusive com informações extras das fotos, como a localização daquelas fotos, a data e hora que você estava naquele local, tá? O time zone, o seu fuso horário, ou seja, a tua localização. O tipo, qual é o serviço de internet que está te oferecendo a conexão, quanto de bateria que nós temos ainda restantes aí no equipamento, qual é o equipamento que você está utilizando para poder acessar. Então é uma infinidade, quais assuntos você gosta, quais assuntos você evita, quais as pesquisas que você faz, quais são os seus interesses, os seus hábitos. Então tudo isso transforma você num potencial comprador. Então a internet, ela vende para a empresa, ao invés da empresa gastar uma grana e divulgar um anúncio para um montão de gente, ela vai divulgar apenas para as pessoas que se interessaram por tênis na última semana. Se você se interessou por tênis na última semana, com certeza você vai receber propaganda, e-mail, nos sites, os banners de propaganda. Então tudo é usado para poder te oferecer aquilo que você realmente está buscando. É uma forma inteligente de vender informação, só que a gente não tinha essa total ciência, ninguém lê aqueles contratos, né? Então a gente não sabe que isso realmente é compartilhado. E agora isso está ficando às claras, né? Bom, e daí? A gente acabou virando, a gente vende a nossa privacidade em troca do uso da ferramenta. Existem outros caminhos, né? A gente pode tratar de outros caminhos. Você sente que está desperdiçando seu Mac, iPhone e iPad? Acesse doctorapple.com.br e matricule-se nos cursos completos. Confere lá no site. Aí as pessoas me perguntaram, mas Tiago, e o conteúdo das mensagens, as chamadas de vídeos, os áudios e tal, eles podem acessar, eles dizem que é encriptado de ponta a ponta, tá? Mas, e a gente já viu em alguns casos, por exemplo, de ações criminais ou judiciais e tal, onde eles entregam as informações, as conversas e tal. Então eles têm acesso. Não é para pesquisar, assim, aleatoriamente, não é para explorar isso, mas eles já provaram que têm acesso. Então fica a critério de você acreditar ou não, né? Também tem isso. Aí as pessoas estão falando, e aí, vou mudar para o Telegram, vou mudar para o Signal, vou mudar para o, enfim, outro, o Skype, enfim. Existem N opções, né? Alguns gratuitos, outros pagos. Os que são pagos, com certeza você não vai ter esse tipo de problema. Os gratuitos pode ser que você tenha, tá? Mas a gente tem dois aqui que se baseiam na questão da privacidade, dizem que não coletam esse tipo de informação e tal, que é o Telegram e o Signal. Dos dois, o Telegram eu evito pelo fato da origem russa, ele já teve alguns problemas de vazamento no passado, então eu fico um pouco com o pé atrás. Entre os dois, eu ficaria hoje com o Signal, para poder trocar. Só que para você poder trocar de plataforma, as pessoas que você convive, que conversam, também tem que mudar. Não adianta só você ir para o Signal e todo mundo continuar no WhatsApp. Então é um processo lento, tá? Já houve uma migração muito grande para esses dois serviços, a gente já percebeu isso, mas é algo que vai acontecer de pouco em pouco, não vai ser um negócio assim da noite para o dia que vai acontecer. Então faça a sua escolha, veja se você realmente vai abrir mão do WhatsApp, vai manter os dois e fazer uma migração de pouco em pouco, enfim, aí fica a seu critério. Espero que tenha auxiliado aí nessa questão. Quem precisando de algum suporte técnico, entra lá no site que tem os meus contatos para a gente fazer uma consulta técnica online, uma aula VIP ou os cursos completos lá. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.